Música Temos o orgulho das séries iniciais, ser um destaque no Brasil, ficar em segundo lugar, ter aqui o ensino técnico, profissionalizantes, as escolas técnicas, a universidade da Unemate E vamos avançar sim para melhorar e trabalhar muito para chegar no estágio que queremos com o ensino médio Nós vamos trabalhar porque acreditamos nos nossos profissionais da educação que tem feito a diferença no estado de Mato Grosso A educação é prioridade, por isso que nós estamos investindo muito e se posicionando como posicionamos no ranking Brasil